O pai de Antônio estava lá na casa dele, de tardio, de sol entrando. Chegou o pessoal da faculdade lá e falou assim, Ô, Sô Antônio, eu posso fazer umas perguntas do senhor? Pode, pode. Essas terras aqui é do senhor? É, é minha, essas terras é minha. Escuta, Sô Antônio, essas terras aqui dá arroz? Ele me agirou, não, arroz não dá, não. Dá feijão, Sô Antônio, essas terras? Não, filho, feijão também não dá, não. Sô Antônio, e milho, essas terras dá milho? Não, milho eu tenho certeza que não dá mesmo. O Sô Antônio tem que dizer que não dá nada, essas terras? Não, não dá não, filho, essas terras não dá nada. O Sô Antônio então quer dizer que não adianta plantar? Ah, não, ué. Se plantar dá, ué. O Sô Antônio é um caipira mesmo, ele é pior do que as adoradinhas, é muito mais caipira do que as adoradinhas, né? Ele foi na cidade, o caboclo da cidade, eu vi o tipão lá andando, observando, curioso demais, assim, né? O caboclo chegou pra mangá do compadre Antônio, e quando eu falei, escuta, ô caipirão, você conhece carrapato? O compadre Antônio ficou assim, ué, pergunta se eu conheço carrapato? Falei, não, só carrapato, eu não conheço mesmo não. Eu conheço carra arco, carra gasolina, mas carrapato eu nunca vi não. E aí, criatura, gostou do carro de hoje? Eita, gostou do carro de hoje? Gostou, gostou. E nafe, neném. Abração pra você, fiquem com Deus e até mais. E nafe, nafe, neném.